Novidades LATAMPAS 2025. Semana passada, dia 1º de outubro, saiu uma comunicação bem detalhada de tudo aquilo que vai acontecer no programa de infidelidade de LATAMPAS para 2025. Então, a partir de janeiro 2025. Quer saber tudo? Coisas boas, coisas ruins, e a minha opinião, no final vou te falar realmente o que eu acho sobre essas novidades, mas vai ser tudo isso depois da vinheta, vamos lá? Olá, se você não me conhece, eu sou Mateus Sabatini, especialista em milhas e cartões de crédito. Este é o canal do Embarque Proletário. Aqui você aprende tudo o que você pode pensar sobre milhas, viagens e cartões de crédito, incluindo esse vídeo sobre LATAMPAS. Mas se quiser realmente acelerar o seu conhecimento nesse grande mundo das milhas, eu sou o credor do treinamento Embarque de Milhas. Um curso completíssimo onde eu te explico, não somente de acumular as suas milhas da maneira correta, mas também como emitir as suas passagens, tanto na executiva quanto na econômica, a um preço muito baixo ou até de graça. Inclusive, quer saber mais sobre esse treinamento? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Novidades LATAMPAS 2025. Várias, várias coisas vão acontecer fazer nenhum dos mais conhecidos programas de fidelidade brasileiros. Para quem não conhece, o Programa de Fidelidade LATAMPAS permite que você acumule pontos de várias formas, tanto pagando quanto não pagando, e com esses pontos você pode fazer algumas coisas como, por exemplo, resgatar passagem, comprar produtos, etc, etc. E também, uma outra coisa que você pode fazer é acumular alguns tipos de pontos que se chamam pontos qualificáveis para você subir de categoria e assim obter mais benefícios dentro do Programa de Fidelidade. Se você não sabe o que são os pontos qualificáveis, eu tenho um vídeo bem detalhado onde eu explico tudo isso passo a passo. Mas vamos ver agora como funcionam essas novidades. As novidades estão em todo qualquer lado, tanto nas qualificações, quanto nos status, quanto nos resgates e no acúmulo de pontos. Várias coisas acontecem, mas primeiro que tudo, como sempre, lembre-se. Joinha e inscrição. Importantíssimo, como sempre, tanto para o canal crescer, quanto para você. Porque assim eu posso saber que você está gostando realmente desse vídeo e assim eu posso pesquisar mais informações sobre esse assunto e fazer vídeos melhores, ainda parecidos com esse. Então, joinha e inscrição. Vamos lá. Então, estou aqui na página do novo regulamento 2025. Eu vou inclusive deixar o link aqui embaixo na descrição, se você pode ver tudo isso bem detalhado. Mas eu quero realmente te explicar porque algumas coisas podem criar algumas dúvidas. Então, vamos ponto por ponto com as novidades e também, então, ver alguma coisa mais em detalhe. Então, temos quatro tipos de variações para o próximo ano, tanto na qualificação para você subir de categoria. Nos benefícios, na validade dos pontos e no acúmulo e no resgate dos pontos. Então, qualificação, vamos ver. Temos as regras atuais, primeiro ponto. Atualmente, você acumula 2,5 pontos a cada real gastos a cada real gasto, tanto nas tarifas economia latestrata, quanto nas tarifas maiores. Mesma coisa para o internacional, tem o mesmo tipo de acúmulo, tanto nas tarifas menores, quanto nas tarifas maiores, também nas viagens internacionais. Enquanto no 2025, muda. Então, se você tem, você compra uma tarifa maior de business ou de economy, aquela prêmio economy, ou tarifa econômica cheia, você vai acumular mais pontos, tanto no doméstico, quanto no internacional. E até mesmo aumentou um pontinho a cada real gasto para as tarifas mais baixas. Então, isso é uma boa novidade, porque assim, é mais fácil você acumular pontos quando você gasta comprando voos latais. E os pontos que eu estou falando não são aqueles pontos que você usa para o resgate, são os pontos qualificáveis. Então, os pontos que você precisa para subir de categoria dentro do programa de fidelidade da LATAM. Então, quando você alcança um certo número de pontos qualificáveis, você passa de categoria. Então, aqui embaixo, vamos ver a nova estrutura de qualificação. Primeira coisa que a gente já vê, bate o olho, falta uma categoria, que é a categoria Gold Plus. A categoria Gold Plus vai ser descontinuada. Mateo, agora eu estou no Gold Plus, eu estou me mantendo no Gold Plus. Ou eu estou no Platinum, eu vou perder o Platinum no próximo ano, então eu teria que descer para o Gold Plus. Como funciona? Calma, que por 2025, por 2025, você vai continuar na categoria Gold Plus. A partir do março de 2026, então, vão se adaptando as categorias no Gold ou no Platinum. Então, vai ser emilhada para que alcançasse agora o Gold Plus no 2025, não vai conseguir alcançar. Mas, se você já está, ou você vai fazer um downgrade do Platinum, você vai continuar até março de 2026. Essa coisa aqui não é tão legal. Por quê? Porque tudo aumentou a partir de 2026. Olha só, bastante pontos precisam a mais para você alcançar a categoria superior. Tanto no Gold, que atualmente é 10 mil, você vai precisar de 12 mil pontos. De 28 mil para o Platinum, passou para 35 mil. De 80 mil para 100 mil no Black. E olha só, o Black Signature de 160 mil passou para 200 mil pontos. Então, uma notícia não muito boa para quem já consegue, por exemplo, alcançar as categorias maiores, com menos pontos. Agora, vai precisar de bastante voos a mais. E os trechos, mas trechos qualificáveis. Primeiramente, o que é um trecho qualificável? É o trecho que você necessita, a quantidade de trechos que você está voando, lá em Tampás, ou parceiros, que você pode utilizar para subir de categoria. Por exemplo, vai precisar de 10, 20, 30 trechos qualificáveis para subir de categoria. Mas isso vai acabar no 2025. Então, bomba também, com notícia muito ruim. Para quem está acostumado, não a passar de categoria através dos pontos, mas talvez fazendo muitos trechos. Sei lá, São Paulo, Rio, São Paulo, Rio, São Paulo. E muitas vezes, você conseguir alcançar as categorias maiores somente pelo número de voos. E não pela quantidade de pontos qualificáveis. Agora, esses trechos qualificáveis vão acabar. Então, vai ser mais difícil ainda. Olha só, você viu, mais difícil por causa dos pontos. Mais pontos que você precisa. E mais difícil porque você não vai ter mais as possibilidades de utilizar o trecho qualificável. Vamos jogar uma coisinha boa também no meio dessas notícias ruins, que são as possibilidades de você acumular pontos qualificáveis, não somente através dos voos, mas através de serviços adicionais, por exemplo. Então, se você compra o embarque prêmio, um upgrade de cabine, bagagem adicional, seleção de assento, antecipar o posto de carvão, tudo isso que você vai comprar separado, vai ser utilizado para você acumular pontos qualificáveis. Então, sim, ok, você tem mais pontos, você precisa de mais pontos para passar de categoria, mas você tem mais possibilidades. Não sei se vai ser bom ou ruim, sinceramente, porque se você, por exemplo, está acostumado a somente voar, comprar o voo e não comprar serviços extra, tipo bagagem adicional, que veja só com bagagem de mão. Se você está acostumado assim, vai ser, de qualquer forma, muito complicado. Então, nesse momento, eu acho que tem mais notícias ruins do que boas. Agora, falando de benefícios, né, segunda aba aqui, benefícios. Essa coisa eu não achei muito clara na descrição do Latam Pass. Por quê? Porque, o que acontece agora? Você vai poder escolher um benefício, não somente quando alcançar a categoria. Por exemplo, estamos na categoria aqui, Elite Gold. Estamos no Gold. Quando você passa para o Platinum, você vai ter todos os benefícios da categoria Platinum. Aparentemente, antes de você alcançar o Platinum, você pode ativar um benefício, um benefício extra. Qual benefício? Não está escrito quais benefícios estão, mas você pode escolher. Aparentemente, do meu ponto de vista, você tem os benefícios, por exemplo, aqui da categoria Platinum, que são esses daqui. Aqui, aparentemente, eu acho que você vai poder escolher um desses benefícios antes de alcançar a categoria seguinte. Então, a categoria Platinum, no exemplo que eu fiz. Por exemplo, por esse, não sei, Wi-Fi carguito a bordo, ou check-in preferencial, acesso à sala VIP. Talvez um desses benefícios. Mas não está muito claro qual tipo de benefícios você pode escolher. Está só escrito aqui, você vê os benefícios serão ativados à medida que você acumula pontos qualificáveis ao longo do ano. E você pode ativar, escolher os benefícios, é necessário acumular pontos qualificáveis. Tudo bem. Então, vamos saber mais perto, mais lá em janeiro, como vai funcionar em detalhe. Mas é um fato bom, é um fato bom que você pode escolher mais benefícios antes de você alcançar a categoria superior. Agora, a validade dos pontos, graças a Deus, eu achei que foi uma notícia muito boa. Por quê? Porque a gente sabe que os pontos lá da Ampaz venciam. Você fazia um voo, você comprava pontos, você acumulava pontos através de compras em sites parceiros. E esses pontos, se você não estava utilizando, esses pontos iriam vencer. Agora, funciona mais ou menos como no programa de fidelidade da American Airlines. Mais ou menos, né? Porque você pode estender os seus pontos simplesmente fazendo um voo Latam. Então, todos os seus pontos, os seus pontos vão vencer. A menos que você acumule pelo menos um pontinho em voos Latam Pasta, em voos Latam, você pode, então, estender a validade de todos os seus pontos Latam para 36 meses. Então, os seus pontos estão vencendo, você faz simplesmente um voo Latam. Aí, você já estende toda a validade dos seus pontos por outros 36 meses. Ótima notícia essa daqui. Enfim, vamos no acúmulo e resgate. Também aqui tem notícias boas. Por quê? Tem dois tipos de coisas, né? Resgate e acumulo. Vamos no acumulo antes. No acumulo, você pode acumular pontos qualificáveis, igual eu falei antes, não apenas com os voos, mas com serviços extra. Então, upgrade de cabine, bagagem, etc, etc. Então, legal. Então, posso acumular mais pontos qualificáveis com serviços extra. No resgate, isso vai ser um começo, vai ser aplicado somente a bagagem. Você pode utilizar os seus pontos Latam Pasta para resgatar também serviços extra. No caso, vamos começar, o Latam Pasta vai começar com o resgate somente da bagagem e depois está aqui em cinza os outros serviços que vão ser, provavelmente, liberados ao longo do 2025. Então, upgrade de cabine, seleção de assentos, Wi-Fi. Esses serviços, você vai poder desbloqueá-los utilizando os pontos Latam Pasta. Uma coisa a mais, eu não sei qual vai ser o preço, realmente, então, para ver se compensa, vai ter um novo vídeo, uma novidades lá para frente, provavelmente, quando vai ser ativado em janeiro de 2025. Então, vamos ver, realmente, se vai compensar ou se vai ter um preço alto para fazer esse tipo de serviços. Vamos nas minhas considerações. Eu sei que ao longo do vídeo eu falei que tem bastante coisas boas, mas uma coisa que pesa muito, no meu ponto de vista, são as coisas ruins da primeira parte. A parte de você subir de categoria, que realmente tem muitos, muitos pontos a mais para você conseguir alcançar as categorias superiores. Essa, realmente, é uma notícia muito pesada. Sim, claro, Matheus, eu sei, mas tem também uma facilidade em acumular pontos utilizando serviços extras. Sim, mas isso aqui é bem pouco, né? Eu acho que a Latam Pasta, nesse caso, colocou isso para agradar, né? Mais que para facilitar. Além disso, a categoria Gold Plus, né? Que era um quebra-galho entre a Gold e o Platinum. Você tinha uma categoria a mais, com um pouquinho mais de benefícios. Foi eliminado, então você pular do Gold por Platinum, realmente, é mais complicado. Ok, temos os benefícios alcançados no meio. Isso pode ser uma coisa boa para quem não consegue alcançar a categoria superior, mas consegue, pelo menos, chegar a desbloquear o benefício. Então, nesse meu ponto de vista, estamos mais ou menos, mais para notícias ruins do que boas. Mas o que você acha? Você já viu esses benefícios? Qual categoria Latam Pasta você é? Coloca no comentário aqui embaixo e me fala se para você vai ser mais fácil subir ou vai ser mais complicado subir no próximo ano, 2025. É uma série de minhas que são importantíssimas para você, para eu conseguir fazer mais vídeos. Então, para você ter mais conhecimento, a gente veja no próximo vídeo. Tchau!